O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza, que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor, que desejo encontrar O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza, que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor, que desejo encontrar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar No amor sou madrugada, que padece e não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor sou madrugada, que padece e não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar A metade do prazer, que sei gastar Do amor sou madrugada, que sei gastar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor sou madrugada, que padece e não esquece Que sei gastar Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Tanta gente por aí, que não terá Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor sou madrugada, que padece não esquece, que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar. A CIDADE NO BRASIL